E aí galera, a Mini aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio da minha série de Minecraft Sobrevivência E galera, como sempre estão curtindo a série, não se esqueçam de deixar seu like e compartilhar com seus amigos, beleza? E se inscrevam aqui no canal se você ainda não for inscrito E bora lá né galera, pra mais um episódio Se você não assistiu no episódio anterior, confira aqui a playlist desta série Ou assista ela desde o início, caso você não tenha assistido nenhum episódio, beleza? Não sei se vocês chegaram a reparar, que ali ó, que a gente fez no episódio anterior Na farm de frangos, já tá cheio, pera aí, eu acho que a gente vai ter que dar salada lá Porque o mapa tá lagando extremamente galera, extremamente Nós também fizemos a parte da muralha, que está ali ó Tá ficando muito show aquela muralha galera, show demais Olha lá, olha lá a quantidade de frango já tem E não para de cair, eu acho que um segundo não pode cair, não, acho que um segundo já parou Mas tá caindo muito, eu não tenho nenhum fogo de ativismo pra subir até lá Ah, mas eu tenho pólvora, boa! Pera aí, pera aí, pera aí Vamos até a farm de canas Aqui Beleza Ops Galera tá muito pesado o mapa, eu tô até preocupado Tá A versão de voo 2 Hum, tá Beleza Era isso, eu vou ficar com essas canas comigo caso Não, eu já vou deixar o papel pronto Caso apareça algum creeper, eu acho que vai aparecer E galera, olha só o que nós vamos fazer neste episódio aqui galera Coisa muito da hora Eu vou tentar subir lá com o foderdifício 2 Ou 1 Não, eu vou tentar com É, eu vou tentar com uma vez Eu vou usar somente 1 de 2 A versão de voo 2, porque a gente vai direto Ah não, mas é como é ali embaixo É somente 1 Beleza Só que eu vou sair em cima da casa aqui pra pegar um atalho Galera, tá em 30 fps Caraca, velho Nunca viu esse mapa aqui lagar tanto Disso que eu tô sem shaders, né Disso que eu tô sem shaders Pera aí Outra coisa que nós vamos ter que fazer galera Antes de a gente começar É, as construções deste episódio É reformar A minha Picareta Olha aí Olha Claro Nossa Caraca, velho Tá muito Mas Muito cheio de frangos daqui Caraca, vem pra picareta Boa Reforma a picareta Nossa Eu não sei nem sei o que eu ia falar Picareta reforma Boa, tá reformando a picareta Maravilha Ah, reformou Tá Aí Agora o mapa não tá mais tão pesado Quero ver como é que eu vou fazer pra levar Tô com a minha caixa de shulker aqui Mas tá quase cheia também Caraca, velho Pera aí Vamos ter que dar um jeito Isso daqui Boa Boa, ó O mapa já voltou normal Tá Os ovos Eu deveria ignorar esses ovos aí Pera aí Eu vou ignorar os ovos Senão não vai ter espaço pra nada Boa Mas ainda Tem muito frango Vou pegar aqui Claro que eu vou pegar primeiro frango Porque é a comida mais importante, né Ovos por último Pena, talvez eu pegue um pouco Caraca, já encheu Deixa eu pegar frango cru Já peguei Boa Eu acho que o resto vai ter que ficar aí, galera Vamos ter o que fazer Nossa, mano É muito Tá Eu vou pegar essas coisas aqui e vou levar Lá para Pra onde? É a shulker Não Para Ixi, velho Complicou aqui, hein Complicou aqui Tá Vou jogar longe, ó Boa Boa Eu acho que era isso, né Beleza Bora dar o fora Eu vou subir por aqui Nem pense em me seguir Aí Aí, agora sim O mapa voltou normal Tá lisinho agora Também deixei que tava antes Complicado, né, galera Bom, o que que vamos tá fazendo nesse episódio aqui? Seguinte Vamos Lá pra aquela área Onde nós construímos Aquele Como que se chama? Vixe, agora não lembro como que se chama, galera A Aquela parte lá onde a gente faria comércio Que a gente fez Com os trilhos lá e tudo mais A gente vai mexer naquela parte lá Vamos criar o primeiro comércio Será Um Um lugarzinho de ferreiro Uma Uma casa de ferreiro, beleza? Eu acho que vai ser Muito Da hora Isso Deixa eu colocar Algumas coisas aqui Ok Tá Deixa eu pegar isso daqui Essa terra aqui Não vamos mais ocupar Deixa eu pôr ali também Tá, ok Então Bom A gente vai precisar do que lá, galera? Bastante pedregulho Pedra Tchor de pedra Andesito Boa Deixa eu pegar mais pedregulho Vamos precisar de parede de pedregulho Isto aqui Um pouquinho mais O resto a gente faz lá, né? Laje de pedra também Deixa eu ver se eu consigo fazer laje de pedra aqui, ó Boa Acho que eu tinha laje de pedra pronta já Poderia não ter feito Pera aí Ah Não, acho que eu não tenho não Eu já usei todas Bom, mas depois a gente pega Tá Outra coisa É Pedra Eu lembro que eu tinha deixado bastante pedra Queimando Lá nas fornalhas Que estão Do lado da mina Caraca, já não enteceu Estão Ali, ó Lá da entrada da Daquela outra mina Então vamos dar uma passadinha lá Já, já Bora Isso se eu não tiver usado, né? Eu não sei porque tem tanto porco aqui em volta, cara Olha lá em cima Pera aí Olha essa quantidade de porco aqui Que que é isso? Ali embaixo tá certo porque eu multipliquei bastante Mas aqui em cima Não sei da onde Da onde que tá vindo esses porcos aqui, cara Olha isso Será que tá aberta a cerca? Não tá aberta Então onde é que você tem tudo esses porcos aqui? Olha ali em cima Caraca, velho Que loucura Uou Bom Deixa quieto Ué Aqui Opa Boa Deixa eu Ah, não tenho que conseguir pegar isso aqui Tá É... Eu quero fazer anandesito polido Pera aí Deixa eu fazer um pouco aqui então Legal Beleza Eu guardo isso aqui ali Me dá essa... Esse carvão aqui Que que eu tenho aqui? Pra utilizar a... Acho que nada Tá Eu vou aproveitar Vou multiplicar mais um pouco Os animais ali Os porcos Porque A gente quer fazer isso, né? A gente precisa multiplicar bastante eles aqui, ó Boa Eu vou ter que pegar bem mais cenoura Também tem os coelhos aqui Vamos aproveitar fazer isso, né, galera? Olha só Coelhos de outras cores ali Começaram A se multiplicar, ó Se cruzaram Que show, velho Muito bem Vou pegar a cenoura aqui Com a picareta de fortuna Tá Acho que esse aqui já tá bom Primeiramente para os coelhos Caraca, tem muito coelho aqui Acho que esse aqui já tá bom, né? Olha só É muito difícil você acertar Eles não param de pular Calma aí, calma aí Aqui, aqui, aqui Olha só que loucura Seguir ficar correndo atrás deles Boa Boa Boa, boa, boa Acho que tá bom assim, né? Vamos lá para os porcos agora Eita, não consegui Boa Caraca, velho É muito porco Boa, acabou Ótimo Ótimo Perfeito Muito bem, galera Nossa próxima parada É por aqui E agora eu tenho que escolher um lado Aqui onde eu vou fazer Essa construção aqui Dos ferreiros Eu acho que será nessa parte aqui, galera Acho que essa aqui vai ser a mais da hora Então o que a gente vai começar fazendo Eu vou tirar Começar tirando aqui Eu acho que Quantos blocos isso aqui pode ter? Vamos ver Eu acho que 12 blocos Então a gente faz assim, ó Começamos aqui, ó Um Aí já deixa eu pegar aqui, ó A parede de pedregulho Aí a gente faz o seguinte A gente vai pôr uma aqui Vamos pular dois blocos Depois colocar mais uma parede de pedregulho Depois vamos pular novamente dois blocos Colocar outra parede de pedregulho Vamos tirar mais aqui E agora nós vamos pular Um, dois, três Colocar outra Não, acho que três É, três, galera Três Ali em cima eu vou colocar Talvez, acho que É, tirou de pedra Deste jeito E agora Eu volto com a aliseta polida aqui, ó Boa Tá? Para ser a fachada, assim, da Da Entrada Do ferreiro, né? Da ferraria Eu acho que é assim Eu vou utilizar a picareta Primeiramente Do taco suave Para Pegar a pedra aqui Que a gente vai utilizar mais De profundidade Eu acho que A gente não pode Ultrapassar o limite lá, né? Senão vai Ser pra fora Então eu vou tentar ir o máximo que eu puder Eu não sei quantos blocos Que eu vou conseguir Só se eu fizer o seguinte, ó Só se eu vir aqui Contar Um, dois, três Quatro, cinco, seis Sete, oito, nove Ah, esse aqui já é o suficiente, cara Nove blocos Então estamos aqui no segundo Terceiro Bom, eu vou ir quebrando aqui, galera E quando eu chegar lá no nono Eu volto, então Até Daqui a pouco, galera Fui Olha só, galera Como que está ficando Eu terei que tirar aqui em cima também, ó Porque aqui em cima a gente vai fazer O teto não pode ser de terra, né? Vou ter que colocar outro bloco aqui em cima Então vamos ver aí Fazermos a iluminação Eu ainda não atingi os nove blocos De profundidade Daqui a pouco a gente chega lá Deixa eu ver Aqui também tem que tirar Lá em cima eu acho que vou fazer a casa Galera, a parte de cima aqui, né? Como se fosse uma casa E a parte de baixo, o comércio em cima É a moradia Aí depois quando a nossa farm de village estiver pronta A gente traz uns pra cá Aí vai ficar show, né? Traz, é, logicamente O ferreiro Quer dizer, o aldeão ferreiro, né? Vai ser muito show, velho Inclusive essa foi a ideia de um inscrito Então eu não vou lembrar o nome dele aqui Mas, é Eu lembro que eu li aqui nos comentários Quando eu falei Sobre fazer aqui um comércio Nessa parte E Aí vocês comentaram, né? Show de bola Muito bem, oito E aqui o nono bloco Eu acho que Eu deveria parar por aqui E deixar essa pedra E a gente tirar essa terra aqui E colocar pedra, né? Porque as paredes serão de Todas de Eu acho que de jogo de pedra Vai ser bem melhor, né? Vamos aproveitar que a gente tem bastante pedra aqui Então vamos fazer de jogo de pedra Ficar mais da hora, né? Mais detalhado Deixar somente a pedra Então Eu posso tirar isso daqui tranquilamente Boa, eu vou fazer agora Muito, mas muito Tiro de pedra Vou dar isso daqui Opa, não Aqui Beleza Tiro isso daqui Põe ali Tiro pedregulho Tá Eu quero mais Pedra Boa Era só isso? Eu acho que era, né? Ou seja Eu tenho mais Aqui Tá Boa Boa E mais um pouco Eu vou pôr no Que lugar? Deixa eu ver Ah, não pode esquecer que eu tenho A caixa de chucar ali Então eu vou fazer o seguinte Eu vou pôr algumas coisas aqui dentro dela Por exemplo Terra Pedregulho Tá Esses outros blocos aqui eu não quero, velho Essa terra aqui Vixe, eu não trouxe a cama E agora? Eu acho que a gente vai ter que subir ali na torre Calma aí Deixa eu ver Não, e olha só Ah, não Aquele ali é a entrada A gente vai chegar aqui mais ou menos na entrada, ó A direita já vai ter Um ferreiro Depois outras coisas pra cá Caraca, vai ser muito da hora Depois a gente vai tudo pronto E decorado, imobiliado Bom, preciso dormir agora urgentemente Deixa eu pegar aqui o fogo de artifício Pra gente voltar pra casa mais rápido E bora lá Boa Deixa eu ver Passadinha ali, ó Olha lá Um caindo Não tá tão cheio assim Tá de boas, tá? Mais ou menos Toma Opa, tá aqui pra cima E olha só, galera Hoje é o último dia do ano de 2017 Caraca Já é o último ano de 2017, velho Passou muito rápido esse ano É, realmente Beleza Tem alguns Creepers aqui Vou aproveitar para pegar pólvora Ah, fala sério Olha os bichão ali Hehehe Boa Pólvora, venha para mim Pólvora Aí Oh Me dá isso daqui Boa Obrigado Yeah Tamo junto Muito bom Muito bem Agora o que nós vamos fazer? Então Pera aí É o seguinte Vamos separar com muito jogo de pedra Deixa eu pôr isso aqui pra lá E vamos passá-los por aqui, ó Contornando toda essa parte Aqui Boa Ah Aqui Ah não, aqui eu esqueci de tirar, ó É atraso, ó Tem que passar Tem que quebrar mais um bloco aqui, ó Vixi Ah, não faz mal É bom até Porque daí deixa essa parte de fora Ele é mais bonito também, né Tá, ok Então Muito bem O teto acho que também será de Tio de pedra Então Mais ou menos isso aí Ah não Pera aí Lá em cima, velho Que loucura Calma aí É aqui, ó Boa Agora sim Fez sentido Eu acho que ali Aqui não precisa pôr, ó Somente do lado de fora, talvez Aí Agora pra cá E aqui, ó Nem vai aparecer que Se eu colocar ou não Não vai fazer diferença, entendeu? Então é melhor a gente economizar, né? Boa Pra cá Agora Aqui a mesma coisa Boa, galera E aqui Bom Basicamente vou preencher tudo aqui rapidão E já volto pra gente continuar, tá ok? Então até daqui a pouco Muito bem, galera Olha só como que ficou Ou melhor como que tá ficando, né? Muito legal Aqui A gente vai pôr pedregulho Pra combinar com as paredes de pedregulho aqui Vai ficar bem melhor Deixa eu pegar aqui O pedregulho Boa Eita Não era pra acontecer isso Aqui Show Agora Deixa eu ver Acho que a gente pode fazer uma janelinha, né, galera? Uma janelinha mais ou menos Por aqui Deixa eu ver Acho que Um Dois Três Quatro Cinco No sexto Aqui É Eu acho que aqui vai ficar show Ah, mas não tem Como fazer, ó Tem muita terra Fala sério Deixa quieto Que chato Ah, mas eu acho que aqui dá pra fazer, ó É, aqui dá Essa parte aqui a gente tira Legal Tá Boa Conseguimos fazer uma janela Pelo menos já entra uma iluminação É, melhor ali, né? Fazer uma iluminação mais Mais natural Tira os cartazes aqui Que eu não gosto desses blocos aqui Tchau, tchau, tchau Bom Agora essa parte aqui Eu quero deixar com pedra Ixi, eu não tenho mais pedra Lisa Aqui eu tenho? Boa Eu tenho 28 Vou tirar isso daqui Vou deixar tudo de pedra Essa pedra aqui Maravilha Deixa eu tirar essa terra Perfeito, galera Tá muito bom Tá ok Agora a gente tem que fazer outro detalhe, ó Que é o seguinte Primeiramente Vamos ter que fazer mais É Escadas de Tiro de pedra Essa escada aqui Boa Agora Eu vou ter que tirar Essa parede de pedra Agora aqui em cima E colocar Tiro de pedra Boa Agora Nessa parte aqui do meio Esses dois Eu tiro Tiro Esses três aqui Opa, esse último aqui fica E aqui a gente vai colocar assim, ó Escadas Olha aí Caraca Deu outra aparência, né, velho Ficou bem melhor Deixa eu pegar isso daqui Vou ter que colocar algumas tochas aqui, galera Depois a gente Arruma isso, tá? Depois a gente vai fazer a iluminação melhor Boa Desse jeito Então Olha só como tá ficando, cara Tô curtindo Achei que ficou muito legal Só que a gente precisa sinalizar agora Pra saber que isso daqui é um ferreiro, né Temos que fazer ali Aquele lugarzinho com lava Colocar os fornalhos Colocar as bigornas ali Vai ficar espetacular Beleza, então, galera A gente vai fazer agora As As bigornas Eu vou ter que ir lá Cadê a duração de voo 2 aqui Eu vou ter que ir lá buscar Ferro Aí eu já faço as fornalhas também Você vê que as fornalhas A gente pode fazer aqui A única coisa que a gente precisa É do ferro Pra fazer as bigornas Estamos nos aproximando Na farm Boa Eu acho que, galera Já tá cheio de galinhas novamente Na Na farm De galinhas Tá Agora a gente vai colocar Três em cima, né Boa Tá legal Vamos repetir o mesmo processo Eu vou fazer duas bigornas Porque Caraca, não tem espaço Boa Boa Ótimo Perfeito Agora se ferra ali Tá E É Caraca Não tá tão cheio Mas daqui a pouco já ia encher Vixe Eu não tenho espaço nenhum pra guardar Eu devia ter colocado alguns funis aqui, galera Ou melhor Baús Boa É isso que eu vou fazer Peraí Não Volta aqui Crafting table Aí Deixa eu ver Elas caem Ali mais ou menos Tá Não Não Era pra pôr aqui Caraca, velho Aí, agora sim Fazendo um baú duplo Duplo aqui não vai durar quase nada Deixa eu fazer dois Dois baús duplos Vou colocá-los Aqui Um de cada lado Para de me empurrar Boa Boa Tá Agora a gente faz assim, ó Pode pegar tranquilamente Todas as coisas aqui E guardarmos Lá Né Boa É bom deixar sempre uma galinha Grande aqui Viva Porque quando Quando os pitinhos caírem É bom para eles Para eles Esquecerem mais rápido Entendeu Eles crescem mais rápido Com uma galinha grande Junto Isso não serve somente Para as galinhas Serve para Qualquer Outros Outros animais Vaca Ovelha Beleza Tá ótimo Foi uma ótima ideia Ter colocado Aqueles Aqueles Baús ali Boa Tá cheio de mob Lá para trás E estão vindo Tenta ser o mais rápido Boa Deixa eu ver se o zumbi Vai conseguir vir Não vai vir não Ele não me viu Esse é que é o problema A gente vai ter que iluminar Muito bem Essas Essas partes aqui Muito bem Bigornas Primeiro Depois as fornalhas Eu vou pôr uma aqui E outra aqui Eu quero fazer baú também Vou dar isso daqui Galera Eu tenho que voltar aqui Para pegar um ferro Eu vou deixar o ferro comigo Porque Aí Eu quero fazer um baú Caraca velho Que susto Um baú com armadilha Madeira 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 Desse jeito aqui Boa Deixa eu fazer assim Tá ótimo Vamos voltar Tá ok Agora eu pego um aqui Legal Eu vou poder pôr aqui um E do lado aqui O outro Ele vai ficar assim Show Para reparar que ele tem Uma coisinha vermelha Aqui em volta Por causa que a armadilha Ali que ficou O Como é que se chama mesmo? O gancho da armadilha Gancho da armadilha Boa Bom Eu vou precisar também Dois bosses de lava Daqui a pouco Deixa eu ver se eu consigo guardar Algumas coisas aqui Deixa eu pegar isso aqui também Aí Guardo isso tudo aqui Tudo Tá Aqui Pera aí Volta Volta pra mim A parede pedro Que eu vou usar também Eu vou criar aqui agora então Onde vai ficar a lava Tá Ficar aqui Eu coloco Acho que vou colocar Deixa eu ver Eu vou ter que colocar Não A lava vai ficar ali Isso aqui vai passar aqui na frente Eu acho que eu vou pôr assim Ó Aí aqui Em cima assim Boa Olha Eu acho que ficou legal assim Gostei Vou deixar assim então Beleza É Eu acho que vai ficar massa assim Eu acho que essa Essa bigorna aqui Elas podem Andar um bloco mais Para o lado aqui Ó Boa Só se eu fizesse Pera aí Eu acho que eu vou fazer maior Isso daqui Galera Vai ficar mais bonito ainda Vamos aumentar mais um bloco E deixar triplo Boa Agora eu vou buscar Três bosses de lava Balde Será que eu vou encontrar Então eu vou fazer assim Não sei Se eu vou encontrar Então eu vou pegar Fazer três já Beleza Agora Lava Eu sei que tem pra lá Logo aí na frente Tem lava Se não for aqui na frente Vai ser lá no pântano Mas eu sei que tem lava pra cá Ó Tem na ravina ali Mas o pântano Tá logo aí na frente E Boa Ali ó Yeah Eu sabia Muito bem Caraca Quase eu caí dentro Não Foi muito pouco Boa Três bosses de lava Show Podemos voltar já Então partiu Nossa Ali também tinha lava Cara Tinha esquecido Yeah Muito bem Um Dois E três Perfeito Caraca Tá muito massa Bom Agora a gente precisa fazer O detalhe final Que é o seguinte Olha só O que nós vamos Fazer agora Galera A gente precisa De uma moldura De uma cerca Eu já vou fazer a cerca Aqui Porque eu já posso fazê-la Tá Eu acho que vou ter que Colocar aqui Não mas aqui É eu acho que aqui Ou melhor aqui Não Mas tem que ser uma só Ah tá Já sei Colocar Uma aqui E a outra Aqui ó É colocar nos cantos Faz mais sentido Será que eu coloco bem em cima Não Bem em cima não Colocar aqui O problema é que aqui Vai ficar um pouco ruim né Deixa eu ver Tá Eu vou tentar colocar mais em cima Lá em cima E aqui em cima Boa Agora A gente vai colocar um bloco De carvalho na frente E um bloco de carvalho na frente Também E agora a gente precisa De molduras Uma Duas Seria bom três né Vai ficar mais da hora Se fossem três Se fossem três Bora fazer uma visita Para as vacas Inclusive eu tenho que multiplicá-las Faz tempo aqui Que eu não mexo nelas Eita tem um zumbizinho aqui Ah não Um zumbizinho não Esse é um zumbi grande Pera aí Sai fora Boa Aqui ó Boa Maravilha Show E agora Eu vou ter que fazer uma coisa Que Eu não gosto muito Mentira Preciso de couro Cara Seis couros Já está ótimo Era seis Que eu precisava mesmo Certinho E olha só galera A nossa sala de armaduras Logo Ela estará lotada Com as armaduras aqui Épicas Tá Porque nos próximos episódios Eu vou fazer um vídeo especial De mineração A gente vai pegar uns dois Três packs De Diamante Cara Imagina Eu acho que eu vou ficar Uma tarde toda jogando Minerando Só pra gente conseguir Muito diamante Ia ser show né Vamos pagar 102 sem querer Que rateada minha Pera aí Boa Tá Um Dois Três Quatro Cinco E seis E agora Peraí o ferro Boa Eu poderia fazer assim Colocar ferro É É isso que eu vou fazer Eu vou fazer Por exemplo Uma espada Uma picareta Como se fosse Pra reformar Entendeu E Um machado Aqui Legal A gente vai colocar Desse lado aqui Espada Picareta E Machado Boa E aqui nós temos Então galera A nossa casa de ferreiro Casa não né Por enquanto É somente Uma posição normal Não é casa ainda Ah Já sei Pra deixar isso aqui Meio mais legal Vamos fazer mais cercas Aqui Aí a gente faz assim Peraí Tá Me dá isso daqui Eu acho que do portão também Assim Talvez Será que ficou legal Não acho que ficou aparecendo Um estábulo Isso aqui né Não Não ficou legal Talvez tem que usar Cerca não Parede pedregulho né Mais parede pedregulho Deixa eu dormir aqui Olha só como fica a parede pedregulho Eu acho que não fica tão legal Então eu vou tirar Eu prefiro deixar aberto Desse jeito aqui ó Boa Muito bem galera Então com isso Ficando por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Espero que vocês tenham curtido Se gostaram Não esquece de deixar o seu like Se inscrever aqui no canal Se ainda não for inscrito E compartilhar com seus amigos Beleza Nos próximos vídeos Estaremos fazendo mais coisas Ah E você vai dizer E a fornalha Cadê meu Cadê a fornalha Você esqueceu da fornalha Calma aí Ainda bem que eu lembrei Ó 1 2 3 4 Colocar as fornalhas Aqui ó Boa Agora sim né Agora você não pode dizer nada Agora tá em tudo aqui Certo Valeu E aqui Hoje no canal Teremos mais vídeos ainda Beleza Valeu E falou galera Fiquei bem Fiquei com Deus Tchau tchau Fiquei com Deus Fiquei com Deus